Algumas pessoas aqui torcem para times de futebol, nem todas as pessoas e nem o tempo todo. Você e eu não nos irritamos com o nosso time quando ele perde se ele fez o melhor dele e não conseguiu a vitória. Porque você fazer o teu melhor não é garantia de sucesso, mas não fazê-lo é garantia de fracasso em larga escala. Eu torço para o Santos Futebol Clube, que perdeu esse final de semana. Será que eu fiquei chateado com o time? Sim. Por quê? Porque ele não fez o melhor naquele jogo. Eu torço para o Santos. Cláudio, com quem eu sou casado, torce para o Palmeiras. O que me leva, nos dois anos mais recentes, a ter de engolir desaforos. Todas as vezes que Cláudio diz assim, não, mas e o Santos? Eu falo, ah, vem ver a nossa sala de troféus aqui, ó. Eu falo, então, mas o jogo que é agora, eu digo, vem ver a nossa sala de troféus. Cuidado. O troféu é um lugar onde você tem reverência e referência. O troféu é um sinal de que é possível fazer, mas não é garantia de que será feito. O troféu mostra que dá para fazer, tanto que foi feito. Mas não é garantia que você vai fazer. Para fazer é preciso, sem dúvida, buscar ali o teu melhor. Não sei se vocês lembram, nós temos Copa do Mundo esse ano, no final do ano, no Catar. Mas a última Copa que ficou na nossa memória não foi nem a da Rússia. Foi aqui mesmo. Quando terminou, no Mineirão, a Alemanha 7, Brasil 1, e olha que nem faz tanto tempo, hein? São oito anos agora, neste mês. A gente não ficou com raiva da Alemanha. Nós ficamos com raiva da nossa seleção. Porque a gente achou que eles não fizeram o melhor. Poderiam fazê-lo, poderiam ter perdido. Aliás, quero lembrar para você, está fazendo 20 anos que nós ganhamos o pentacampeonato. E o último jogo que decidiu o título em 2002 foi contra a Alemanha. E a Alemanha perdeu o jogo por 2 a 0, dois gols do Ronaldo. O que é que eles fizeram? Passaram muitos anos treinando, porque eles perderam na final. E não sei se quem tem mais idade se lembra, a Alemanha era favorita na Copa de 2002. O Brasil foi tropeçando. Aqueles jogos às três da manhã, às seis da manhã. E aí chegamos e vencemos a Alemanha. Em vez de eles sentarem e ficarem chorando, eles se prepararam. Para a Copa de 2014, vocês lembram? A seleção alemã veio um mês antes da Copa do Brasil. Foi para o sul da Bahia. Ficou lá se aclimatando, aprendendo. Na hora dos jogos, eles fizeram uma coisa magnífica. A cada jogo, eles no dia seguinte treinavam de novo. Em vez de jogar hoje, amanhã folga, helicóptero na concentração, modelos, top modelos. Não, eles treinavam outra vez. Inclusive porque a Copa é um torneio que tem sete jogos, se você for até a final. Então não dá para descansar entre um jogo e outro. Não, é à toa. Quando terminou o jogo 7x1, a gente não ficou com a raiva da Alemanha. Até eles dançaram no palco, mas a gente dançou junto. E fizeram. Não sei se vocês lembram, o primeiro tempo acabou 5x0. 5x0, uma parte das pessoas aqui parou de ver o jogo. Falei, não vou ver mais. E eles fizeram mais dois ainda no segundo tempo, quase que pedindo desculpas. Dizem, ah, eu não queria fazer, é que o gol estava aberto. Vocês puseram um goleiro que veio do Canadá. Agora a gente sabe por que eles seguraram. E deu para notar que a Alemanha segurou no segundo tempo. Há dois anos o capitão da seleção alemã contou. Eles, no intervalo, quando já estava 5x0, conversaram entre eles. E o capitão disse, gente, chega. Eles são pentacampeões do mundo. Eles são os nossos anfitriões. É um povo que nos acolheu muito bem. Basta. A Alemanha introduziu naquele momento uma virtude especial para quem quer fazer também o seu melhor nas várias atividades, que é piedade. Piedade é uma virtude. Piedade é vencer sem humilhar, derrotar sem ofender, ultrapassar sem esmagar. Piedade. Uma das coisas mais fortes da história, especialmente no Ocidente, são todos os relatos que tratam da necessidade de se vencer sem humilhar, ultrapassar sem ofender, derrotar sem esmagar, que é piedade. Piedade é a sua capacidade de respeitar o humano no outro, mesmo que você não o queira agindo, mesmo que você queira detê-lo, mesmo que você queira afastá-lo do convívio social. Piedade. Olha só, nós não ficamos com raiva da Alemanha, porque nós não fizemos o nosso melhor. Tanto que a gente nem tem muita memória dessas coisas. E aí, quando eu digo, olha a nossa sala de troféus. O troféu serve para eu mostrar que eu sou capaz de fazer, não de que eu farei de fato de novo. Evidente? Por que eu digo isso? Você diz, ué, mas o que isso tem a ver? Porque quando você tem um time morno, uma equipe morna, uma sociedade morna.